Ô fé, cabelinho na voz, mumu, é tropa do tweet Quem for de verdade vou fortalecer, quem for de mentira vai se arrepender Tô cansadão de falsidade, nosso lema é humildade e disciplina em primeiro lugar E pra relaxar sobe fumaça, eu lembro dos amigos que se foi Ô saudade que eu tenho dos meus fachas, e as vezes na memória vem nó dois Negue nó tem de sobra muita fé em Deus, se vir na pureza nó deixa fortão Nó sabe bem como é a dor do sofrimento e por isso que eu te vi